A gente sabe que quando queimamos um combustível, produzimos energia na forma de luz e calor. Mas você sabia que diferentes materiais produzem quantidades diferentes de energia? Por exemplo, se você abastecer um automóvel com gasolina ou etanol, o rendimento do motor vai ser diferente. Para cozinhar também, não vai ser igual se usar carvão, lenha ou gás de cozinha. E ainda vai ter diferença se usar uma vela ou um isqueiro. Essa quantidade de energia térmica produzida na queima de 1 kg ou 1 litro de combustível é chamada de poder calorífico. E é o que vamos determinar no experimento. Para esse experimento, vamos utilizar Duas latas de alumínio Suporte universal com garra e argola Um arame para apoiar a lata na argola Uma lamparina com álcool, no nosso caso o etanol E outra com querosene Proveta Fósforos Termômetro com escala de menos 10 a 110ºC E balança digital Adicionamos 100 ml de água na proveta Pode ser água potável da torneira E transferimos essa água para a lata de alumínio Ajustamos a altura do termômetro para que o bulbo fique mergulhado na água e não encoste no fundo da latinha Depois de alguns segundos, anotamos a temperatura inicial da água Agora medimos a massa inicial da lamparina com o etanol O nosso objetivo agora é aquecer a água que está dentro da lata usando a chama da lamparina com o etanol A lamparina deve ficar bem embaixo da lata e ajustamos sua altura para que fique próxima da chama Precisamos reajustar a altura do termômetro também para que ele fique mergulhado na água Mas sem encostar no fundo, senão a leitura da temperatura pode ultrapassar o valor máximo da escala Agora é só acender a lamparina e esperar até que a temperatura da água chegue a 90ºC Assim que alcançamos a temperatura, temos que apagar a lamparina e pesá-la novamente A massa final da lamparina com o etanol atingiu 102,81 gramas Agora que medimos a massa final da lamparina com o etanol Vamos repetir o mesmo experimento, mas dessa vez queimando o querosene Com os mesmos 100ml de água em outra lata de alumínio, medimos a temperatura inicial da água E também medimos a massa inicial da lamparina com o querosene Sempre com cuidado para ajustar a altura da lata e do termômetro A lamparina com o querosene produz uma chama mais intensa e produz fuligem Com a água a 90ºC, apagamos a lamparina e pesamos 106,17 gramas Para podermos comparar o poder calorífico dos combustíveis Precisamos calcular o ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial A variação da temperatura da água foi muito próxima nas duas amostras Para calcular a massa de combustível consumido, é só subtrair a massa final da massa inicial Viu só? Com esses resultados, observamos que precisamos queimar uma massa maior de etanol Do que de querosene para aquecer a mesma quantidade de água Consultando uma tabela de poder calorífico, vemos que na queima de 1 kg de querosene Com o etanol, são produzidas 10.800 kcal de energia Com o etanol, são produzidas 7.090 kcal de energia Ou seja, o poder calorífico do querosene é maior do que o poder calorífico do etanol Já poderíamos parar o experimento por aqui Mas nós também podemos calcular a quantidade de energia absorvida pela água Na queima de cada combustível Atenção aqui Como a energia produzida na queima dos combustíveis é dissipada de diferentes maneiras Aquecendo o ar, a lata, a própria lamparina e a água Nós podemos calcular apenas a quantidade de energia absorvida pela água E não o valor exato do poder calorífico de cada combustível A quantidade de energia absorvida pela água é igual a massa de água aquecida Vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura No nosso caso, a massa é de 100 gramas Considerando a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico E o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius No caso do álcool, a equação fica assim Este resultado é a quantidade de energia térmica produzida na queima do álcool Que foi absorvida pela água No caso do querosene, a água absorveu 6.900 calorias Se quisermos comparar a capacidade de produção de energia desses dois combustíveis Precisamos considerar massas iguais de álcool e querosene Baseado no nosso experimento, é só fazer um raciocínio proporcional Se a queima de 2,4 gramas de etanol produz 6.800 calorias Qual será a energia produzida na queima de 1 grama de etanol? E a mesma ideia para o querosene Muito bem, com esses resultados Podemos ver que na queima de 1 grama de etanol Foram transferidas 2.830 calorias para a água E que na queima de 1 grama de querosene Foram transferidas 4.310 calorias É muito mais fácil aprender quando você faz um experimento, né? Espero que a gente tenha contribuído para o seu conhecimento de química E mostrado como ela está presente no nosso dia a dia E 6 anos E 6 anos E 8 anos E 8 anos Legenda Adriana Zanotto